Existe aí um apoio que é buscado por Nunes, do governo de São Paulo e do ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto que havia uma expectativa de que a indicação partisse do ex-presidente e é isso que vai acontecer, pelo menos foi isso que o prefeito falou hoje em conversa com os jornalistas. Né, Mayra de Jaimo? Boa tarde. Oi, Mayra, tudo bem? Já tá aí, nem sabia, minha amiga. Você tá demais, você tá voando, hein? Tá rápida. Boa tarde pra vocês, pra todos os ouvintes. Pois é, eu falo ao vivo agora do Palácio dos Bandeirantes, acompanhei também aqui uma agenda do governador Tarcísio de Freitas. Ele não falou com a imprensa, não deu coletiva, mas o prefeito Ricardo Nunes, em uma outra agenda, aí sim, falou com os jornalistas. E a expectativa é que o vice de Ricardo Nunes, nessa disputa à reeleição, seja oficializado amanhã em uma agenda conjunta do governador Tarcísio de Freitas e do atual prefeito da capital. Vai ser a assinatura de um aditivo de contrato pra extensão da linha 5 Lilás do metrô, que vai acontecer na Vila Ângela, na Zona Sul de São Paulo, no início da tarde. E segundo o Ricardo Nunes, o anúncio vai ser feito pelo governador. O vice será do PL, o maior partido da nossa possível coligação, e o anúncio será feito pelo governador Tarcísio. Amanhã nós temos uma agenda pública em conjunto. O governador Tarcísio e eu estaremos anunciando lá as obras do metrô do Jardim Ângela, um sonho muito antigo daquela região. Então tá tudo, possivelmente, né, caminhando pra que ele, eventualmente, possa fazer esse anúncio amanhã, uma vez que a gente tem uma agenda pública na data de amanhã, que antecede a viagem dele no sábado. E a tendência é que o nome escolhido seja o do coronel Melo Araújo, que é a indicação de Jair Bolsonaro, tem o apoio de Tarcísio e também já da maior parte dos partidos da coalizão. E ontem, depois de um jantar que reuniu o atual prefeito, o governador e também representantes de 11 dos 12 partidos dessa aliança, inclusive foi aqui no Palácio dos Bandeirantes, foi definido que o vice vai ser, de fato, do PL, só que aí faltou esse consenso sobre o nome. Além de Melo, foram citados outras pessoas, né, que foram mencionadas já por Jair Bolsonaro, como Sonaira Fernandes, a delegada Raquel Galinati e Ruth Costa. A União Brasil foi o único partido que não participou presencialmente da reunião, mas, segundo o governador, o contato aconteceu por telefone. É um partido que vem se mostrando um pouco resistente ao nome de Melo por achar que não somará votos. Mas, segundo o Nunes, né, o prefeito falou hoje que conversou com Milton Leite, conversou também com o presidente da União Brasil e eles confirmaram que vão apoiar o nome que for escolhido. Então, a gente vai acompanhar amanhã, provavelmente às duas horas da tarde, deve acontecer essa agenda conjunta do governador e de Ricardo Nunes, que eles devem anunciar, então, o vice. Vamos ver, então, se acaba essa novela, né, gente, para escolher o vice. Vários nomes foram surgindo ao longo dos últimos meses, mas acabou que houve aí essa decisão de Ricardo Nunes e do partido dele também, e dos apoiadores, para que viesse um consenso unindo o governador de São Paulo e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vão apoiá-lo, né, nessa caminhada que vai começar em breve na tentativa à reeleição. Isso aí, isso aí foi anunciado aqui há algum tempo, acho que foi o próprio Sabino que disse da possibilidade do Coronel Melo Araújo ser o vice do Ricardo Nunes, né, então, esse anúncio aqui já está se concretizando aí. Mayra, muito obrigado. Valeu, Mayra, obrigada aqui pela informação. Tchau.